Com tantas coisas incríveis que dá pra jogar com o Xbox Game Pass Ultimate, vemos aqui hoje pra te ajudar a dominar nas suas partidas online, criar suas novas civilizações, ou quem sabe se tornar o rei dos mares. E também, vai que você acaba aprendendo alguma coisa nova sobre alguma série que você acabou de se apaixonar no Game Pass Ultimate. A ideia aqui é te ajudar a graduar e se tornar um expert nos jogos do Xbox Game Pass. Eu sou o Dude e eu serei o seu professor da aula de hoje. Aqui nossas aulas são multidisciplinares e nós vamos desde história até a parte prática. Seja você um player fiel ao console Xbox, o clássico PC ou até mesmo explorador das nuvens com o Xbox Cloud Gaming, você com certeza já ouviu falar de Halo. A franquia é uma das lendas dos jogos de tiros, importante para a Xbox e para histórias das diferentes plataformas de games e de jogos online. Se você ainda é calouro nessa disciplina, fique tranquilo que vamos te iniciar no Halo Infinite, que é o jogo mais recente dessa série. Então pessoal, a aula tá começando, então abram aí seus cadernos, os seus blocos de notas e se preparem pra anotar, pois hoje o negócio começa há 20 anos atrás, é isso mesmo. E foi quando a Microsoft decidiu entrar de cabeça no mercado de consoles com um projeto de videogame para trazer toda a tecnologia de ponta dos PCs para a sala de casa. A Xbox precisava de um jogo forte para competir com outras grandes franquias e Halo foi quem assumiu essa luta. A franquia foi criada pela Band em 2001, em um jogo chamado Halo Combat Evolved, que foi lançado no mesmo dia que o primeiro console Xbox. Não demorou muito para virar um sucesso gigantesco com seus mundos enormes, seus visuais de encher os olhos, a música de arrepiar e também uma excelente jogabilidade. Naquela época, jogos de tiro em primeira pessoa eram coisas para jogadores de PC. Você até encontrava um título ou outro para consoles, mas as experiências eram bem menos imersivas que os títulos intensos que as pessoas curtiam no computador. Halo mudou isso quando provou que FPS no controle podia sim ser muito satisfatório e desafiador. De lá para cá, Halo cresceu, virou uma franquia que se estendeu ao longo de várias continuações, jogos derivados, livros, HQs e animações ambientadas neste universo tão marcante. Não é exagero algum dizer que o Master Chief, que é o super soldado que protagoniza os jogos, virou a cara da Xbox, mesmo sem a gente nunca ter visto a cara dele. Assim, a não ser que você terminar o Halo 4 no lendário. E mesmo assim, é só uma parte bem pequena do rosto dele. Com um legado desses capazes de deixar até a sua conexão de internet lenta de tão pesado, pode parecer meio intimidador começar a jogar essa franquia do zero. Felizmente, o Halo Infinite está sempre de portas abertas para receber novos jogadores. O jogo é o mais recente da saga que há uns 10 anos passou a ser desenvolvida por um estúdio chamado 343 Industries, criado inteiramente só para cuidar de Halo e seu universo expandido. Halo Infinite se divide em duas partes. Temos a campanha e o multiplayer. Falando sobre a primeira parte, é um bom ponto de partida para quem está tendo o primeiro contato com a franquia. Assim, você vai entender melhor as dinâmicas do jogo antes de partir para o modo multiplayer. As campanhas de Halo foram uma revolução na narrativa de jogos de ação e as histórias continuam bem empolgantes e memoráveis até hoje. Se você sentir só um gostinho, vai ficar tentado a jogar todas. E Halo Infinite é um ótimo lugar para começar. A trama coloca o Master Chief e sua inteligência artificial, alguém sabe o nome? Um belo chute, mas dessa vez sua companheira Yaa se chama A Arma. Eles terão que enfrentar o líder tirano de uma facção chamada Os Banidos, logo que chegam na superfície do Halo, que é uma estrutura planetária construída por uma antiga civilização. Existem vários Halos no universo e essas construções são armas poderosas que, se ativadas, podem varrer toda a vida inteligente e galáxias. Dá para entender a urgência do Master Chief e impedir os banidos, não é mesmo? A campanha de Halo Infinite tem várias missões de história em que você controla o Master Chief na luta contra os banidos, mas também há uma avalanche de conteúdo secundário em um mapa aberto que pede para ser explorado. Você pode caminhar, pilotar veículos de todo tipo, tomar bases inimigas, enfrentar alvos poderosos e muito mais. Halo Infinite é o sexto jogo principal da franquia, que ainda tem vários derivados, mas é feito sob medida para receber os calouros. Então, se você tem medo de ficar perdido, pode ficar tranquilo. A história é ótima e acessível para qualquer um e o jogo traz tudo o que fez legiões de fãs se apaixonarem pela franquia ao longo das décadas. De quebra, quando você super curtir a jornada e ficar intrigado pela trama, pode voltar para conhecer os jogos clássicos com a coletânea Halo The Master Chief Collection, que também está disponível no catálogo do Xbox Game Pass Ultimate. Você sabe o que fazer para sobreviver quando te passarem o controle do Xbox ou sentarem frente ao teclado do PC diante do game? Primeira dica, entenda seu inimigo. O universo de Halo conta com vários tipos de criaturas ao longo da saga. Os principais rivais do Master Chief são a Covenant, uma união de várias espécies alienígenas com crenças de objetivos perigosos e que vêem o super soldado como um demônio. Essa união se dissolveu ao fim da primeira trilogia, mas muitos guerreiros ainda ameaçam a galáxia como parte dos banidos. A facção conta com ETs que vão desde os Grandes, que são os carinhas pequenos e tagarelas quando comparados ao Master Chief, até outras unidades mais ameaçadoras como os Elites, Brutes e os Temíveis Hunters. Se os inimigos não são iguais, combatê-los também não vai ser. Você precisa se adaptar. É bom entender as forças e fraquezas de cada tipo de oponente, para poupar munição e paciência na hora de enfrentá-los no campo de batalha. Entender as particularidades de cada inimigo é fundamental para sobreviver no mundo de Halo. E a gente não está só falando da campanha. Além de histórias entre grandes e um ótimo universo expandido, a franquia também é conhecida pelo seu multijogador que revolucionou partidas online de uma vez por todas. Quando Halo 2 saiu em 2004, seu modo online, na recém-inaugurado Xbox Live, era tão viciante que ajudou a comprovar o potencial de jogar em rede via console. Algo que não era exatamente comum naquela época. Além disso, o jogo facilitou bastante para quem queria trocar uns tiros na internet. Ao invés de buscar uma sala específica, os jogadores passaram a procurar diretamente pelos modos de jogo. Então, toda vez que você ver um sistema de playlist em qualquer jogo, saiba que é uma das várias contribuições de Halo para o mundo dos games. As campanhas de Halo são ótimas e você deveria jogar todas, mas o multiplayer é tão bom quanto. O online é tão viciante que você vai passar boa parte do seu tempo em partidas de assassino em equipe, SWAT, Oddball e muitos outros modos de jogos variados. Cada modo tem seu próprio conjunto de regras e objetivos e você pode jogar tanto solo quanto em equipe. Seja para ver quem faz mais abates, até modos mais insanos com armas super poderosas e objetivos meio fora da caixinha. Seja na campanha ou nos vários modos de multiplayer, há ainda outra dica fundamental para conseguir trocar tiros. Olhar para as armas em si. Halo é diferente de outros jogos de tiro. Ao invés de você montar uma classe com armas e habilidades de sua escolha, aqui é coisa um pouco mais equilibrada. Todos os jogadores começam com os mesmos equipamentos e só encontram armas mais poderosas e funções especiais espalhadas pelo mapa. Dessa forma, os combates em Halo Infinite não se resolvem com uma classe cheia de combinações que muitas vezes podem se tornar apelonas, mas sim com habilidades e conhecimentos de qual arma é apta para cada tipo de situação. Nesse caso, a campanha pode quebrar um galho, já que permite experimentar todas sem a pressão do ambiente online. O rifle de assalto, que é o padrão em vários dos modos de jogos, é conhecido por seu fluxo constante de balas, o que o torna perfeito para encontros próximos, mas não desmereça a pistola, que é facilmente uma das melhores armas do game. Com uma mira precisa, você consegue vencer quase todo tipo de inimigo, basta mirar na cabeça. Há opções mais táticas, como a comando e o rifle de batalha. Essas armas são bem fortes, especialmente a média distância, mas também mais cadenciadas. Com elas, é preciso certo sangue frio para se manter preciso até quando o inimigo começa a revidar. Pelo mapa, você encontra equipamentos ainda mais poderosos, como lançadores de granadas, rifles de sniper, bazookas e canhões de energia. Quanto mais forte a arma, maior o risco em operá-la. Não só elas são bastante disputadas entre os jogadores de todas as partidas, incluindo até seus colegas de equipe, como também precisam de mais prática e paciência para serem usadas. Tudo em Halo é sobre saber se virar com o que está nas suas mãos, e também a hora certa para utilizar equipamentos e habilidades especiais. Um sniper que não é muito bom em controlar o recuo da arma pode facilmente ser deitado por alguém hábil na pistola, ou, então, seus sonhos de destruição com uma bazuca podem ser interrompidos com uma bela de uma porrada na nuca. É sempre preciso pensar bem antes de sair correndo por aí, ou apenas atirando. Além das armas, você também encontrará habilidades de armadura espalhadas pelo mapa. São novas funções que você pode equipar, com uso limitado e ainda mais dependentes de serem usadas na hora correta. O gancho, por exemplo, pode te puxar para perto de inimigos ou para longe do perigo, além de poder ser usado para pescar armas e equipamentos. Já a outra habilidade permite desviar de explosivos e granadas com um botão apertado no momento certo. Anotaram tudo? Parece bastante coisa, mas com o tempo e um pouco de prática vocês vão reparar que tudo vai se encaixar perfeitamente durante o game. Com isso, você já tem o suficiente para começar a se aventurar para o Halo Infinite antes mesmo do curso começar para valer. Esse foi só o material base de nossa graduação, que te fará um verdadeiro expert no game, pronto para triunfar nas batalhas online e explorar todos os cantos do universo dessa franquia maravilhosa. Preparamos um curso repleto de dicas, aulas de história e exercícios práticos. Basta se inscrever aqui no canal da Xbox Brasil, porque já já nossas aulas começam. Então é isso pessoal, te vejo na próxima!